Sabe quem é argentina? Quem é essa mulher? A dona graça, esse homem parece que persegue o Igor Pra onde o Igor vai, o Igor disse que veio só no saque Até na Fiat que a TG foi, ele foi também O Mastelano E o Di Maria E o Messi tchau, Messi tchau Messi tchau, tchau, tchau Os argentinos estão chorando E essa copa eu vou levar Hahahaha Pra esse campeão Essa música aqui é chique, é bom demais Cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho E o Mastelano E o Di Maria E o Messi tchau, Messi tchau Messi tchau, tchau, tchau E os argentinos estão chorando Papografica, estão chorando Papografica Você sabia o que aconteceu? Não, 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 não Você sabia o que aconteceu? Não, não, não Eu tenho que explicar pra senhora É porque Sabe quem é argentina? Quem é essa mulher? Papografica Você não está sabendo o que está acontecendo no país não? A Copa, o Neymar Neymar aqui ó Brasil, está na Copa E a gente não foi pra casa Já sabia? Eu não Meu céu, como é que pode A senhora não tem internet não na sua casa? Tem Tem até a música E como é essa música? É assim ó É assim ó É assim a dança Tô ouvindo Tô ouvindo Tô cantando assim ó E o Masqueranho E o Di Maria E o Messi tchau, Messi tchau, Messi tchau, tchau, tchau E os argentinos E a gente tá chorando Mas meu Deus do céu Não sabia não? Eu não O senhor é muito engraçado É porque eu tô feliz Que a Argentina Foi pra final do ano passado Com a Alemanha Nós fomos de 7 a 1 E agora eu tô feliz, viu? Eu já vou ó Cachorro, 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 cachorro É muito engraçado, tchau Pense em uma pessoa engraçada Esse homem é muito legal Eu gosto dele Ai, vai, vai Não fala de poder não é engraçado Oi, Dona Graça Não é engraçado, né? Vocês, hein Vocês não sabem o que aconteceu com isso O que foi? Foi a novidade A novidade? É que aquele homem Que vocês dizem que é o homem do saco Passou aqui, minha filha da maior animação Cantando, é o homem da Maria Não sei o que Ah, é já aquela música do Messi tchau Do da Maria Messi tchau, Messi tchau, tchau, tchau Que foi embora mesmo Ai, foi bem a Argentina que fez É, a Argentina, entendeu? A Dona Graça, esse homem parece que peça aí do Igor Pra onde o Igor vai, eu disse que fez o homem do saco Até na viagem que a gente foi, ele foi também Ai, fui mesmo Eu ainda fui procurar lá, mas eu não encontrei Só o homem que veio ser o homem do saco Pois é, mulher Porque você ainda gostou Foi mesmo Não, mamãe vão sair logo Eu vou ver se é um do saco E tu ainda, tu não sabe uma coisa Passou todo de Brasil, minha filha Ai, foi Não, rapaz A nossa calça é preta Aí o domingo diz O chapéu é preto Mãe Não, chapéu Não, chapéu Vamo ir logo embora senão ele pode aparecer aqui Aí cabelo cacheado Eu fiquei com medo de ver um do saco, sei não Cuidado, Igor, um do saco Esse vídeo tem que ficar do imaginário, eu não sei.